Oi, tudo bem? Já acompanho o canal faz algum tempo e tenho uma pergunta. Existe idade para casar? Vale a pena casar antes dos 30 anos? Porque antigamente era normal pessoas casarem com 24, 25, 26 anos e hoje em dia acho muito cedo. Acho melhor esperar até os 30 para eu ter mais maturidade e às vezes estabilidade financeira. Então eu pergunto, você acha que nos dias atuais, na geração atual, com os ideais atuais, vale a pena casar antes dos 30? Ponto de interrogação. Olá, meu nome é São Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Imoderno. Esse é um vídeo onde a gente responde algumas das perguntas que vocês mandam para a gente. Então se você quiser mandar sua pergunta, pode mandar através de www.mhmresponde.com.br Ou também pode mandar aqui, nos comentários desse vídeo daqui, tá bom? Quero começar a responder esse vídeo daqui com a coisa mais babaca do mundo, que é falar depende, depende, sei lá. Eu acho que casamento é uma coisa que não tem fórmula, não tem mais, não existe mais. E é uma coisa que depende de pessoa para pessoa e, mano, não tem o que você fazer. Não tem como você adivinhar. Ah, vale a pena? Sei lá. O que eu posso dar é a minha opinião pessoal, que não é a opinião do universo, tá? Eu acho que casamento, ele antes era um padrão social que era imposto às pessoas. Você tinha que ser casado para ser uma pessoa bem-sucedida, senão você era um párea. Tanto que tinha aí a pecha de solteirão, desquitada, ficou pra titia, ficou pra titio. Era algo muito comum, era até pejorativo. Se você pegar para ver como era nos anos 60, 70, até um pouquinho dos anos 80, era completamente pejorativo você ser solteiro no Brasil. Porque o feminismo, a revolução sexual, um pouco dos padrões do que é certo ou errado em relacionamentos, demorou muito para chegar no Brasil. Muito, muito mais do que na Europa, muito mais do que nas Américas. Muito porque a gente vivia num conceito de ditadura que fechava a gente com grades de ferro. A própria ditadura aí trazia um conceito de uma sociedade retrógrada, sem avanços sociais, que impedia as pessoas de poderem ser felizes. E eu não digo isso sem embasamento não. A gente só foi tirar do código legal desquitada, há o que, uns 20 anos atrás? Então a mulher casava, ela não estava solteira, ela estava desquitada. E o homem estava solteiro. Então se você se separasse, você homem estava 100% novo para poder casar, mas a mulher era rotulada como, ó, aquela ali é desquitada, hein? Nem encosta nela porque ali separou. Que a gente tinha essa pecha. Mesmo para o homem, homem com 40 solteiro, ah, solteirão. Ah, esse daí não é para casar não, esse daí gosta de bagunça, esse daí nunca vai ficar estabelecido. Eu já ouvi isso de familiares meus, mais velhos. Então a gente precisa partir desse princípio, que graças ao bondoso Deus, a gente não vive mais nessa sociedade. Então o casamento, ele virou uma coisa agora que é uma opção. E aí eu preciso te falar exatamente isso, casar é uma opção. E eu acho que existem milhões de jeitos de você poder ter relacionamento que nem envolvem casar, pode morar junto. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre morar junto. Vou deixar um card aqui em cima onde eu falo um pouquinho aí de todas as complicações de morar junto, mas você pode só dividir um apartamento com uma pessoa, sua namorada, seu namorado, entender se vocês gostam do outro e ficar juntos por anos. Eu conheço casais que estão junto há 20, 30 anos e nunca casaram. Meu tio e minha tia nunca casaram, sabia? Vocês têm filha, filha criada, eles estão juntos desde que eu tenho 10 anos. Eles estão juntos desde que saiu o Space Jam no cinema. Porque foi minha festinha de aniversário, foi do Space Jam. E aí eu lembro que foi junto com o lançamento do Space Jam minha festinha de aniversário, então eles estão juntos há 23 anos. Faz um tempinho já. E nunca casaram. E tem casa junto, e tem filhos, e tem tudo e tal. E não sei porque eles precisariam casar. Um casamento na igreja seria o que fixaria os dois. Falaram, ó, agora tá casado, hein? Esses 23 anos que estão juntos, a casa que vocês construíram, as duas filhas, as coisas que fizeram, todas as coisas que vocês fizeram, não vale de nada. Porque é o casamento na igreja, o álbum de fotos do casamento na igreja que garante o casamento de vocês. Não é. Então a gente precisa entender que casamento no papel, ou até mesmo na igreja, não necessariamente é sinônimo de relacionamento feliz, ou relacionamento estável e fixo. Isso daí é uma coisa que talvez você e sua parceira queiram levar o relacionamento para o outro passo. Para construir uma vida junto. Para, às vezes, precisar entrar com medidas legais, como, ah, plano de saúde compartilhado entre os dois, herança, seguro de vida, esse tipo de coisa. Então eu acho que o casamento, hoje em dia, ele literalmente vira uma opção de quem quer. E eu realmente acredito que daqui a alguns anos, o casamento, ele vai ser mais uma exceção do que uma regra. A gente tá vivendo uma sociedade que é exatamente assim, a gente não quer casar. Ou pelo menos não tão cedo, a gente não sente essa obrigatoriedade de casar. E eu acho que isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque antigamente, você tinha 17, 18 anos, começava a namorar, casava e tava preso pelo resto da vida. Então, ó, fica aí nesse relacionamento, que se você parar, você é horrível, você é um ser humano ruim, você, mulher, é uma vagabunda, você, homem, não presta. Ah, tem que ficar junto por causa das crianças e continue aí nesse relacionamento infeliz por anos, porque é isso aí, casou, já era. Imagina, cara, se uma faculdade que tu escolhe aos 18 anos, às vezes você chega um 22, 23 e fala, puta, que escolha a merda que eu fiz. Imagina um casamento, que você faz moleque. Ah, eu quero que eu siga fazendo piada com o casamento, como a mulher. Aliás, essa cultura que a gente tem de fazer piada com o casamento, de fazer piada com o casar, com a esposa que pega no pé, não sei o que, não sei o que, ela vem muito disso, vem muito dessa herança, de um bando de gente infeliz, frustrada, que precisava fazer piada com o casamento e com a mulher, porque simplesmente não achava que o divórcio era uma opção, poder seguir a própria vida era uma opção, e às vezes era covarde demais pra assumir que, tipo, mano, eu quero me divorciar, não quero continuar casado. E aí os filhos sofrem, porque é um relacionamento sinceramente tóxico, é briga, é um lar onde não tem mais amor, é um lar onde não tem mais união, e aí fica essa coisa, não dá, mas tem que continuar junto, e não dá. Eu acho hoje em dia que não tem uma idade certa pra casar, tá? Pra casar dos 30, acho que depende muito, depende da sua vontade, do seu desejo, do você, sua parceira, seu parceiro, o que vocês querem, faz sentido pra vocês casarem, não faz sentido, e você entender muito mais do que é a lógica do casal. O que eu acho que a magia dos tempos de hoje que a gente vive é que a gente pode dizer que cada casal define a sua própria lógica. E eu acho isso mágico, acho isso libertador. Com esses casais que estão junto há anos e tem relacionamento aberto, e são felizes pra caralho, é você que vai falar pra eles que eles estão errados? Enquanto tem muito casal que é casado no papelzinho, casado na igreja, marido tá indo no puteiro, mulher tá chifrando cara, os dois tão infelizes, os dois tão tristes, os dois tão puto, e aí não, mas a família é tradicionalíssima brasileira, não é mesmo? Nossa, olha essa família tradicional como é bonita aqui. A gente precisa entender o que é imposto pra gente como sociedade, quem dita o que é legal e o que é bom pra gente. E às vezes o que sua mãe quer, sua avó espera, seu pai espera, é uma grande bosta. É uma grande bosta que fazer sentido 30 anos atrás não faz mais agora. Pros meus pais, tatuagem não faz sentido, eles falam, meu, mas você tá fazendo tatuagem, coisa de bandido. Eu falo, foda-se, é o que eu quero fazer, eu não me importo, eu não me importo o que achavam há 30 anos atrás, eu não me importo, o corpo é meu, as regras é minha, o dinheiro é meu, o tempo é meu, faço tatuagem, você não tem jeito nenhum de se envolver na minha escolha pessoal, mesmo jeito que eu não me envolvo nas suas. Eu acho que você faz todo o sentido do universo pra você casar numa igreja, eu quero casar na igreja, eu quero casar na capela da PUC. Não ri de mim, é fofinha casar na PUC, o coral da capela da PUC e cantar Beatles. É muito fofo, eu quero casar ouvindo Beatles. Eu acho, eu tenho esse desejo, eu não quero casar numa puta de uma igreja, não quero fazer uma puta numa festa, eu quero casar na capelinha da PUC porque eu gosto muito daquela capela, minha faculdade de coração e pra mim faz todo sentido do universo. Mas talvez pra você, você queira casar na igreja da Avenida Brasil, que é uma das igrejas mais difíceis de casar aqui em São Paulo. Ou você só queira juntar, ou você nem queira casar, queira ficar solteiro, foda-se. Fazendo day trade aí, é melhor pra você. Então mano, eu tenho que entender aí que existem essas opções e ter a opção, veja bem, ter a opção é libertador. O que a gente tinha anos atrás era uma imposição. Ou você casava ou você tava errado. Hoje em dia você pode escolher. E olha como isso é maravilhoso. Quer casar na igreja? Casa. Quer ter um casamentinho pequenininho no cartório? Casa. Quer só juntar? Junta. Quer ficar sozinho? Fica. Não é mágico? Aproveita que você chegou até aqui e vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Um na minha esquerda, um na minha direita. E caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botão pra se inscrever e é nóis. Valeu.